Em comemoração à semana do aleitamento materno, o Grupo Refriango realiza no Hospital Municipal de Cacoaco a entrega de donativos e dicas de nutrição às mães e parte do oriente deste hospital. Acompanhe aqui na TV Eto'o e saiba um pouquinho sobre nutrição. Acompanhe aqui na TV Eto'o e saiba um pouquinho sobre nutrição. Você tem recebido alguns kits ofertados pela Nutri? Eu gostei muito bem as coisas, mostequeiro, pasta, babete, sumo, gostei muito. Então, qual é o kit que recebeu hoje da equipa que está cá para fazer a doação ao hospital? O que é que recebeu? O que eu recebi? Recebi o mosquiteiro e a pasta. E sabes como é que deve-se usar a pasta? Sim. Dizem para abrir, tem a pauta que se leva ao bebê, tem a pauta que quando o bebê muda a fralda, para pôr naquelas pastinhas pequenininhas. O bebê não é seu saudável? Sim. Com quantos quilos? Com 3 quilos. O atendimento aqui é agradável, é bom? Não, é bom, é agradável, gostei. Muito obrigada. Nada. Doutora Anisete é diretora clínica, eu gostaria de saber como é que o hospital está, ou como é que estamos no que diz respeito à saúde materno-infantil? Estamos bem, posso dizer que estamos bem, porque temos os serviços todos a funcionar, né? Temos médicos, temos parteiras, temos as consultas todas, então acredito que estamos bem. É a primeira vez que o hospital recebe doações direcionadas aos bebês? Não, temos tido várias, posso dizer que essa é mais uma dentre as tantas que tivemos só mesmo esse ano. Esta doação é alusiva à semana de leitamento materno, o hospital já tem um banco de leitamento? Ainda não, ainda não, não temos um banco, né? Gostaríamos muito de ter, mas ainda não, ainda não temos. Ok, doutora, muito obrigada. Obrigada. Música Música Bom dia.